E hoje foi deflagrada a operação retomada na cidade de Clevelândia. Para a gente saber do que se trata essa operação, se alguma pessoa foi presa, algum material apreendido, bora conversar com a Roberta Cunha que está por dentro de tudo, né Rô? Isso mesmo, Bia. Essa operação teve como objetivo desmantelar uma organização criminosa bastante conhecida ali na região de Clevelândia. Eles são acusados de cometer vários tipos de crime ali na cidade e também nas cidades vizinhas. Nessa ação de hoje cedo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão. Nos locais foram encontradas duas armas e o final disso tudo foram três pessoas presas. Essa ação também contou com o auxílio do grupamento aéreo da Polícia Civil, também o Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, e também policiais da Rotam. Nós conversamos com o delegado responsável por essa operação e os detalhes você acompanha agora. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e também dois de prisão preventiva. Três pessoas acabaram sendo presas. Dessas três pessoas, duas foram flagrantes por posse ilegal de arma de fogo e uma preventivamente, sendo que uma pessoa se encontra foragida por mandado de prisão preventiva. Foram cerca de 55 policiais civis, agora essas pessoas presas estão à disposição da justiça e as investigações se referiam a crimes de homicídio, associação criminosa e tortura.